Esse tipo de encontro nós já fizemos com a Associação dos Advogados de São Paulo, no mês de março, e foi uma das plataformas nossas, quando assumimos a direção do tribunal, eu e a doutora Hilma, que a gente viria aqui conversar pessoalmente com os advogados, tentar aproximar a justiça da advocacia, e para mim foi muito proveitoso, é aquilo que eu disse, que eu estava dizendo aqui no evento, certas coisas que é conversando que a gente resolve o problema, e solucionar o máximo possível para ver se a gente consegue isso tudo em prol dos jurisdicionados, servidores, advogados, juízes e a direção do tribunal. Eu achei muito proveitoso e estaremos à disposição lá para qualquer outro evento que pudesse ser solicitado para com a direção.